Eu não bati no Cazuza, cara? O quê? Como assim? Na lua da minha satã, eu assim, marcar assim, ai caralho, aí... Vem um cara correndo, assim, com um cavalinho nas minhas costas, cara. Pulou em cima de um cavalinho, eu... Eu olhei assim, um cara assim, ai, ai, ai... Eu peguei um tapão na casa do cara, no Cazuza, velho. Em pouco tempo, você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Como é que foi para você, João, trabalhar na Record? Falando em Nissan Negra, olha. Irmãozinho, como que é que eles falam? Irmãozinho. Meu que, meu irmão? Cara, a Record, é o seguinte, eu estava numa fase da MTV que eu estava meio de saco cheio. E foi a fase do... Mas de saco cheio por quê? Porque o Adnê... Porque o Adnê... Então, o Adnê, era a época do Adnê. Ah, que a comédia estava dominando tudo. Estava dominando tudo e nós, que era a cara da MTV, né? Estava meio ultrapassado e tal. Lembro bem disso, cara. Aí eu lembro que me deram um programa que era o Gordo Shop. Gordo Shop. Que me deram assim, só faz. Era 15 minutos, live. Que era entre a Mary Moon e a... Não sei quem era, cara. Era de tarde, assim. Cabeia na época do Zemo. E eu descia lendo o Zemo, cara. Eu inventei uma história que eu tinha que reciclar uns bagulhos. Mas eu não lembro direito. Tem no YouTube. Chama Gordo... Gordo Shop? Gordo Shop. Gordo Shop. Meu último programa na MTV. E eu lembro que as gravadoras exigiram que meu programa saísse do ar. Ué? Porque eu comecei a falar mal do NX Gero. Ah, tá. Do Cine. Sei. Quem mais que era? É a época dos coloridos lá. É, quem sei. Foi o Restart. Sei. Chegava um CD, eu quebrava o CD. Que merda é essa? Tipo o Flávio Cavalcante, né? É tipo isso, né? E aí... A mulher... Fizeram pressão, então? Fizeram pressão. Me tiraram do ar. E eu lembro que na época o meu diretor... Ele tava com um projeto comigo. Que o meu diretor na época era o Geninho Simonetti. Quem é o Geninho Simonetti? Hoje em dia eu acho que ele é diretor do Luciano Huck. Diretor da Globo lá. Eu lembro que ele é, cara. Ele falou, puta gordo, eu vou embora, cara. Não é o LP Simonetti. Não. Geninho Simonetti. Ele é diretor. Tá. E aí ele falou, gordo, o Mion vai sair, cara. Ele vai pra Record, cara. E eu vou também. Falei, porra, Geninho. Vai me deixar. Vai me deixar aqui, cara. Né? Tá mó merda isso aqui, cara. Ele falou, puta, cara. Aí passou um gênio e gordo. Vem aqui conversar com você. Eu fui lá. Cara, eu conversei com o Mion. O Mion quer te fazer um convite, cara. Pra você ir pra Record. Eu falei, ah, é o Record, né? Record? É. O diabo. Eu, né? O próprio capeta. Não. Eu tenho letra contra a Igreja Universal, cara. Eu não tenho. Caralho. Chama Igreja Universal. A música é... Você acredita em Deus e em seus milagres. Em troca de dinheiro, você será feliz. Você chorou de emoção em nome da verdade. Nas mãos de um charlatão, você é um imbecil. Igreja Universal. Eu achei que era zoeira. Então o cara falou, como assim, cara? Eu vou pra... Ele falou, gordo. Essa aqui é a chance da sua vida. Ele falou que vai fazer o melhor programa do mundo. Que o Legendários vai ser uma mistura de CQC com Pânico. E que não sei o quê. Com a superprodução. Que a Record é o Carta Branca pra ele. Os carinha foram também. O Hermes e o Renato. É. E você vai ganhar 50 pau. O quê? O quê? Caralho. O quê? Ah, meu. Tem que me converter, eu me converto. E a contrapartida? Tinha alguma coisa? Não pode isso, não pode aquilo? Nunca teve, pra falar a verdade. Nunca teve? Teve, teve. Ah. Eu fiquei quatro anos morrendo de vergonha ali. Mas foi super suave na parte de saca. Não foi nada também. Ninguém me encheu o saco. Ninguém me fez porra nenhuma. Eu ia lá cheio de capeta lá. Ninguém me falava. As camisas do Venom. É mesmo? O pentagrama, assim. Nunca falaram. Nunca falaram, não pode. Ah, então pelo menos isso foi legal, né? Tinha ali essa liberdade. E tinha esse povo que gostava de mim lá. Sempre foi simpático também, tá ligado? Só que era meio ruim. Eu tinha vergonha do programa, cara. Quanto tempo? Quatro anos? Quatro anos, cara. Caralho, tudo isso. Eu tinha que ir. Eu ganhava essa grana. Sim. E eu tinha que ir, acho que um fim de semana assim, um fim de semana não. Pra participar das lives deles lá, dos legendários que era ao vivo. Sim. E aí eu inventei uma história que eu tava com um doente que eu não queria ir, cara. Caralho. Porque era da maior vergonha, velho. Da maior vergonha, cara. As mina gostosa rebolando. Cara, sabe o que o Felipinho? O Felipinho é Misa e Renato, né? Sim, o Felipinho, claro. Sabe o que a gente ficava fazendo? Ficava jogando amendoim na bunda das mina. Tinha amendoim. Vocês estavam atrás, assim? Vocês estavam atrás, é. Aí, vira e mexe, tinha o close, né? Você tinha que fazer um... É, ficar fazendo um... Aí dava o close e o Mion tava assim, ó. O cara é o gordo, né? Faz uma cara. Faz alguma coisa. Faz um hang-lose. Aí eu, né, tá bom, cara. Que bosta que tá aqui, cara. Não sei o que, cara. Faz um hang-lose. Aí o Mion, filho da puta, ele começava a inventar umas coisas pra me fazer, tá ligado, cara? Ah, você vai cantar com a Ibeto Sangalo. Agora você vai cantar com o Netinho. Agora você vai cantar com não sei o que. Você vai cantar com a... Como é que é a loira lá, que é igual a Ibeto Sangalo? A Cláudia Leite. Cláudia Leite. Você vai cantar com a Cláudia Leite. Eu canto, cara. Eu canto só música baiana. Eu sei cantar música baiana. Aí canto tem um monte de música baiana. Cláudia Leite. Sério? Foda, eu quero ver isso, cara. Porque eu não assisti o programa. Essas épocas que eu fiz MTV aí na praia, as épocas que eu aprendi a cantar as músicas baianas. Faco, tô fraco, né? Eu fiquei de pé na bamba. Joaninha me deixou de pé na bamba. Todo mundo vai ficar em coxa a bamba. Fraco, tô fraco, tô fraco. Eu não sabia cantar todas as músicas, velho. Cantei um monte de música Cláudia Leite, música baiana, cara. Os caras não acreditavam. Só que da minha parte, escola de zoeira, cara. Tô zoando ali. Não tô porque tô sério, porque eu preciso ganhar dinheiro cantando tô fraco, tô fraco, Cláudia Leite. Foda-se, Cláudia Leite. É, eu quero fazer o meu, né? É, eu não queria estar ali, mas já que eu tô ali, foda-se. Bem isso, tá ligado? Eu fiquei de pé na bamba. A Joaninha me deixou de pé na bamba. Fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não, não, eu danci boquinha da garrafa, cara. Ah, para. Não sei. Com a garrafa. Tem no YouTube, põe. Põe aí, pelo amor de Deus. Põe dança boquinha da garrafa. Eu tô gordo dançando. Cláudia Leite, isso tem, cara. Tem, tá aqui. Um dia os alienígenas vão estudar a televisão brasileira e vai ter esse vídeo lá, cara. Tem uma pergunta sua aí que fala que a pior coisa... Ponto mais baixo. Vai ser esse. É esse, é esse. Dançando boquinha da garrafa com a Cláudia Leite, cara. E sabendo a letra, hein. Com a Cláudia Leite ou com a menina do Tchan lá? Com a Cláudia Leite, cara. Ah, é? Com a Sheila Mello. Porque era delas. Mas era delas, né? Na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Amanhecendo na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Você e a Cláudia Leite, cara. Caramba. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de cor. Violeta. Na boca e na buceta. Pega, peraí, pega ela aí. Né? Não, era na boca e na bochecha. Na bochecha. É. Na boca e na porta do céu. Negra de cabelo duro. Que não passa de penteagem. Racismo, hein? Racismo. Que não passa lá no morro. O negão começa a ditar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de cor. Cor violeta. Assédio, ó. Assédio, assédio. Você fala dos carecas, dos pãs. Sempre teve isso, cara. Por causa do maldito Warriors. Sempre teve essa brigalhada, né? O ganguismo. É mesmo? É. Você já entrou em alguma dessas? Cara, eu sempre fui meio bunda mole pra esse negócio de ganguismo, sabe? Mas eu saí na mão várias vezes, cara. É? Apanhei, tá ligado? Sabe o meu... Aquilo de você estar no meio do bolo e não saber de onde vem. Já bati, já apanhei, cara. Já, puta, já tomei garrafada. Já, coisa, já foi foda, cara. Já tomei facada. Facada? Na coxa, é. Tá aqui rolando confusão e... E o punk que me deu a facada, ele lambeu o sangue ainda assim, cara. Você tá brincando. Olhou e ainda... É, faca de cozinha de serrinha, cara. Nossa, mano. Eu não vi o cara fazendo isso, cara. Eles me contaram. Aí eu senti o negócio assim, aí numa puta briga, assim, cara. Aí eu fui no banheiro, assim, tava mó frio. Lembra que eu peguei o cachecol, assim, amarrei na coxa, assim. Aí fui pro hospital das clínicas, assim, cara. Total Warriors, cara. É, tô falando, cara. E o cara lambendo. Imagina essa cena, o cara lambendo. Era perigoso sair, cara. Se eu saía de casa, eu morava lá na Vila Gustavo. Então eu pegava o buso até a estação Carandiru. Pra chegar na estação Carandiru, tinha um bairro que tinha um monte de careca já. Que era ali o Rodrigues Alves. Sim. Que era ali no miolo, ali da Zona Norte. Não, que é só do ABC. Ela também tinha uma situação absurda. Chegava, descia na estação Carandiru, eu tinha que pegar... Só tinha Santana de Albaquara. Certo. E tinha também os Leste Oeste, que era curtinho também, cara. E eu tinha que descer... Tinha umas estações que tinha perigo, era perigo. A estação Santa Cruz, Cé, São São Bento. Você sabia que ia dar treta. Sempre, né? E sempre você ia de casa armada com alguma bosta. Com uma faca, com um choquinho, com um esbreizinho. Nossa, mano. Que tenso, velho. É, era tenso. Caramba. Soca inglês. Soca inglês. Eu tinha um soca inglês também, nunca usei. Eu também nunca usei o meu, cara. Nunca usei até... Cara, tinha muito filme desse, que tinha briga de gangue. Até o clipe depois do Beardy, do Michael Jackson, é meio isso, né? Dessas gangues de Nova York. Agora, assim, da parte política da galera, cara, o bagulho era meio assim, tipo, meio desinformado, né? É, era anarquismo, né? Não, mas anarquismo, assim, bem gutural, né? Com certeza. Bem básico. Bem básico, assim, saca, meu? Eu tinha uns caras aqui que sabiam mais, que estudavam mais, tipo, o Ariel, o Clemente, o Edson, né, cara? Saca? Mas a maioria do povo ali, cara, tava afim de tretar mesmo e tomar tânia, tirar cola e brigar, velho. Saca, meu? Saca, meu? Não é muito diferente de torcida, né? De futebol. Era meio isso, né? Era a minha torcida contra a tua, né? Mais ou menos isso, cara. E nem sabia porque se odiava e... Não sabia, cara. Essas brigas sobre São Paulo e ABC, cara. Não sabia por que eu tava brigando, cara, tá, meu? Eu não sabia. Pra mim não fazia o maior sentido. E morreu gente, cara. Claro que morreu. Morreu gente. Tinha, não sei se era lendo, machado, tinha. Os caras davam machadada, cara. Davam machadada, dava, é, dava machadada, cara. É, martelada. Você com martelo de casa, cara. Exatamente, né? Como que ele tentou te afastar disso? Me levou pra morar no interior. Uma cidade chamada Angatuba. Perto de onde? Perto de Itapitininga, aqueles lados ali, cara. E ele me levou pra lá e ali, então, acabei de entortar, né, cara? Ali eu aprendi a fumar, aprendi a fumar maconha, aprendi a beber, foi tudo ali, cara. Com 16 anos, eu tava fumando malboro, bebendo cerveja, cheirando inalantes, cola, né? E benzina e lança perfume. Teve efeito contrário, então. Teve efeito contrário, cara. Porque quando eu voltei pra São Paulo, em 82, o punk já tava mil por hora, né? Já tava mil por hora, cara. Já tava mil por hora. Quem que já tava na cena? Todo mundo. Já tinha acontecido o começo do fim do mundo. Todo mundo de banda. Tinha disco lançado, começo do fim do mundo. Tinha uma cena. Quais eram as casas mais famosas dessa época que tocavam? Cara, era o Carbono 14. Carbono 14? Carbono 14, que era um sobrado. E um andaram no cinema, no outro tinha show, no outro tinha boate, bar. Era muito louco pra 82. Porra. Né? Bem moderno. Depois que vem Madame Satã, essas coisas. É, depois veio o Napalm. Napalm. O Napalm, que foi ali perto da... Ah, verdade. Perto do viaduto ali, embaixo. Minha cabeça tá poda, cara. Falou. E é... Mas tem Pinheiros, quando desce em Pinheiros? Não, ali na Baralhesa de Itu. Ah, não sei. Ah, Baralhesa de Itu é centro lá. É centro, é centro. Consolação, sei lá que lá, não sei. E era ali o Napalm, foi pra primeira boate New Wave. New Wave? New Wave, é. Que teve em São Paulo. E ali... Porque tava acontecendo o movimento New Wave também? É, em 83. Ah. 83 pra mim, cara, foi um ano muito importante, cara. Porque ali teve o hardcore punk e tudo, sabe? Aconteceu um monte de coisa. Eu entrei pro Ratos. Eu lancei disco. Em 83? Em 83. Foram uns meses que pareciam que durou anos, cara. Ali eu trabalhei no Napalm. Ali eu conheci a Night. Ali eu conheci pessoas que... Que não eram punks, cara. Que é o pessoal mais... Ali eu conheci o pessoal do Titãs. Ah, é? Ali eu conheci o pessoal de Brasília. Primeiro show lá. Legião Urbana. Começou a tocar lá. O Leve Hood. O Leve Hood. O Dinho lá, o... O do Ouro Preto. O Dinho Ouro Preto do Capital. É, o Capital. Tudo começava no Napalm. É mesmo? E a gente trabalhava lá. A gente era barman. Era barman. E o cara trocando com um amigo meu. Barman e Brateria. Pra você contar, João, um pouco do seu... Do trampo que você faz de distribuir no marmita. Uh, isso aí é importantíssimo, cara. É... É... Solidariedade Vegan. Isso aí. A minha esposa e eu nos juntamos no começo com apenas... É... 78 marmitas. Dinheiro do nosso bolso. No começo da pandemia, né? Pra entregar marmita pro pessoal que tava passando fome ali perto do bexiga, ali no glicério. Né? A partir de então, acendeu um... Um clipe de solidariedade na nossa cabeça. E aí, não conseguiu mais sair disso, cara. Desde então, a gente distribuiu mais de, sei lá, mais de 120 mil marmitas. Não sei. Caramba. Estamos há dois anos distribuindo marmita todo dia, né? E é... E... E... E tamo aí, cara. E isso aí se expandiu pra outras coisas, né, cara? A Vivi, que é a linha de frente... Eu fico em casa, né? Ela usa a minha imagem e tudo, mas é ela que é a linha de frente, cara, né? Ela que faz o negócio acontecer mesmo. Ela que faz o negócio acontecer mesmo, cara. Então, é... Ela... Mas conseguiu parceria com restaurante? Não. A gente tem uma cozinha. Vocês mesmos fazem tudo? É. A gente tem uma dark kitchen. Uh! Tá, os caras tudo... Dark kitchen, né? Tudo de preto, com o olho preto. E aí, ela faz os rangos lá, né, meu? E distribui, distribui lá numa aldeia, distribui em ocupação, né? Distribuímos na Cracolândia, velho, né? A gente tem lá um contato lá, que é... Qual que é a situação lá, cara? Cracoresística, porra, velho. Eu fui lá... Você foi lá? Como que é, velho? É... O fluxo... É uma região muito grande, porque é lá perto da luz, né? É... O fluxo se quebrou... O fluxo é onde que tem ali, onde enrola o consumo. O consumo, cara. Sei. É uma balada eterna, né? De dia à noite. De dia à noite. É todo mundo fazendo aquelas atividades que só... Os caras só têm só... Só pra aquilo. É só pro crack. Ficar uma crack. Eles não comem, não fazem nada ficar lá. Cara, eu acho... Se não tiver comida, eles ficam lá. Foda-se, cara. Foda-se. É só os caras tão lá fumando, cara. Caralho. E fazendo, e fumando, e... E tem um comércio ali, cara. Saca, meu? É muito louco, os caras vendendo cachimbo, vendendo cerveja, vendendo uma coxinha. Ah, é? É. Eles vivem ali, é uma comunidade, cara. Entendi. Cujo objetivo é só fumar crack, velho. Olha, são pessoas, cara. Mas eles moram lá? Tem... É a Cracolândia, velho. Mas é na rua? Na rua. Então, meio que quebrou tudo, né, meu? Separou tudo. Tem uma polícia lá, eles separam tudo. Então, são várias Cracolândias, cara. Ah, tá. Né? Tem um lugar lá que eu fui, cara, que é ali no... Que o pessoal que faz o pagode, chama Pagode na Lata. Que eles fazem diminuição de danos. Que é convidar o pessoal viciado pra tocar crack. Pra tocar crack. Pra tocar pagode. Que uma hora que eles ficam tocando pagode, é uma hora que eles ficam sem fumar crack, cara. Sabe? Então, é... Tem várias associações, assim, que a Vivi faz parte ali, cara. Ah, pega esses craquês e leva pra sua casa. Cara, são... É gente... É claro. Que tá doente, cara. São pessoas. E ali, cara, a gente entrou de carro, assim, no meio do fluxo deles ali, que era até pequeno. Devia ter umas 500 pessoas, cara. O quê? 500 pessoas? Bom, se entrou de carro, assim, que parece que eles vão entrar no meio do Walking Dead, cara. É mesmo? A galera toda... É, tudo... Ah, ah, ah. Falei, bom... Fica com medo do pessoal começar a bater no carro. O pessoal tudo... Não, não. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Tem um lá que a viagem do cara é tipo... Olha o carro, é. Deixa o carro entrar. Só que a gente tinha que entrar num portão assim, que era lá na ocupação. Então, vamos entrar aqui. E na frente, cara, tava cheio de gente consumindo, vendendo e sentado ali. Meu pessoal, a maior gentileza, assim, abriu, assim. Aí nós entramos, assim, com o carro. Eles fecharam, cara. E eu fiquei só olhando aquilo ali e falei... Cara, eu fiquei impressionado, cara. Com as atividades. Sim. Todo mundo... Fumando, 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 fumando. Meu, o bagulho é sinistro, cara. E lá vocês estão levando o Rango também. É o outro tipo de... É, tem um monte de coisa que a Vivi faz lá que é pra ajudar as pessoas lá, né, cara? E é uma... Você que já teve essa experiência, você acha que o lance é a redução de danos? É pegar esse pessoal e levar pra outro lugar, tipo um hospital, e ele continuar, vai até diminuindo? Cara, se você levar a força, não tem, né? Não, não, a força não tem. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer, cara. Ali com eles, ali é difícil, viu, cara? Porque é muita gente, cara, fumando, cara. E ali é uma comunidade, cara, né? O pessoal não tá ali porque o craque tá ali, né? Ele tá ali porque é uma comunidade. Mas não é só porque a droga tá ali? É, é. É porque ele conhece as pessoas lá também? É, é. É uma comunidade, cara. Ele cuida de você, cara. É muito louco isso aí, cara. É muito louco. Nós tocamos no Cibidib em dezembro, em Nova York. Olha que foda. Nevou literalmente horrível. É? Literalmente, nevou. Horrível. Foi? Muito pó. Ah, tá. Muito pó. No Cibidib em Nova York, cara. Né? Tive a honra. Eu até lambi o chão porque eu preciso lamber esse chão, cara. E aí quando a gente saiu do Cibidib, voltando pro Brasil, eu voltei em balado de novo, na balada, né, cara? E essa época, era a época do clube, e a gente tinha contato com as casas noturnas e conhecia um monte de gente, cara. Então entrava em qualquer um. É, e tomava muita indiência, um monte de ácido, cara. Aí eu comecei a comprar a heroína de uma mulher que trazia a heroína embucetada. Embucetada literalmente. Literalmente, de Amsterdã. Caralho. Era 100 dólares a grama, cara. Mano. E eu comprava, e eu comecei a gostar da heroína. É? É. Não tem, aqui no Brasil não tem isso. Não? Não, não tem. Se tem, eu não sei. Tá, mas era uma coisa que não tem. Mas na época eu sabia. Entendi. E eu comprava, todo sábado eu comprava uma grama de heroína. E era caro, tipo quanto? 100 dólares a grama. 100 dólares a grama? E eu tinha 100 dólares pra pagar, assim, em dólar mesmo. E aí eu comecei a gostar de heroína, cara. Não de se tomar no pico, mas com o cheirandinho, tá ligado? É? É. Foi aí que eu tive uma overdose. Com heroína? Com heroína. E aí você... A malha é esse que vem pra bem. Mas aí você foi parar pro hospital? Foi pro mesmo hospital, com a mesma médica, na mesma TI. A mulher falou, pô... Foi aqui, você volta de volta, que gordo. Só que foi encoberto, essa parada da heroína. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Eu tô contando aqui porque eu sou sem vergonha. Claro. A heroína embucetada. É, é, é. E aí, por causa desse episódio que eu voltei pro hospital, a Vivi falou, eu preciso falar que eu gosto desse cara, senão ele vai morrer, sem saber. Caramba. É. Eu nem tava nem aí pra ela, cara. Na Argentina. Ela tava cagando, cara. Eu namorava com umas sapatinhas modeletes, tá ligado? Sim. Com as meninas todas bonitinhas, todas sapatinhas, todas drogadinhas, cara. Drogadita. Achava o máximo, cara. E aí, ela veio, se declarou pra mim, e eu, sei lá, né? Aí foi, foi, foi. Mas ela deu essa dura de cara, que você tinha que parar ou não? Não, ela falou igual de você, cara. Você não pode morrer, eu te amo. Porra, ela falou isso? Ela falou, é, eu, é mesmo. Tá. É, é, né? Me fala mais sobre isso. É, não sei se ela falou, eu te amo, mas foi quase isso, cara. Tá. E aí, com o tempo, a gente foi ficando junto, foi ficando junto. É mulher da minha vida, né? Tô há 20 anos com ela. Exato. Mãe dos meus filhos. E salvou, né? Praticamente sim, né? Porque você disse naquela linha. Eu meti o pé no breque, não tanto, né? Mas eu tô aí na minha batalha contra as drogas e contra o álcool e contra a obesidade a vida inteira. Tem que, tem que sempre estar, né? É, eu tenho recaídas horríveis de turnê, como eu falei pra você, tô tudo conectado. Entendi. Saca? E quando chegam aos 60 anos, fica a conta chegando. Eu não posso mais, não tenho 25, não tenho 30. É. Aí tem isso filmado, cara. Quando eu conheci ela... Coloque aí no link dos comentários aí. Eu tava no quarto e ela entrou pra me entrevistar e tava filmando. E aí tem ela novinha, assim, com... Mas aí bateu logo de cara? É, eu achei que ela tava assim, meio bonitinha, assim, demais, tá ligado? Sabe? Eu falei, legal. Mas não rolou nada, cara. Aí passou um tempo, ela veio morar no Brasil. Ela ficou casada com um cara em Camboriú um tempo. Depois ela veio ser gerente de uma loja, de uma gravadora de heavy metal, da Center de Mídia. Uma gravadora alemã. Sim. E aí a minha... A Vivi era do metal, né? Tá. Ela viviu, ó. Porra. Metal extremo. E aí... É... Eu tive umas overdoses, cara. Eu tava no meu ápice. Nessa época? Dois mil, é. Eu tinha... Em dois mil, eu tive um derrame pleural, em janeiro, quase morri. O que é derrame pleural? Eu quebrei a costela e a minha costela entrou no meu pulmão e eu tive um derrame no pulmão do sangue, é. A costela entrou no pulmão, cara? Isso... Semanas depois que eu quebrei a costela. E você não sabe, você foi... Você sentiu uma dor... Cara, eu quebrei a costela e foda-se. E foda-se? Foda-se, cara. Caralho, velho. Mas não tinha dor? Então, eu tinha. Eu tossia... Doía assim, cara. Mas tudo bem, foda-se. Muito louco, né, cara? Eu tava no ônibus do Ratos, o ônibus passou num quebra-mola. Esse... Hum! Esse solavanco, eu fiz... Numa coisa que torna uma facada, assim. Mano... Esse solavanco... É o osso que... A costela entrou no meu e eu tive esse derrame pleural. Fui pro hospital, fiquei 25 dias na UTI, fui entubado. Mano... Quase morri, cara. Aí, parei de fumar, parei com tudo, né? Parei com tudo. Isso foi em janeiro. Passou a... O ano, eu fui fazer... Comecei a fazer umas turnês gigantescas, cara. De dois meses. E turnê de pênalti europeia, assim, cara. E saí de um... 60 show, cara. Caralho. 60 show. Mas você já tava bom pra... Já, já. Pra estar no palco e tal? Tanto que eu voltei a mil por hora, né, cara? Um litro de uísque pro show. Se você faz 60 show, você toma 60 litros de uísque. Nossa, mano. Tudo isso, regado a speed. Ácido, né? Isso aí. Cara, essa luta das drogas já ficou provado que não dá certo do jeito que tá, cara. Não é? E não tem outra solução, né? Cara, com o jeito que vai esse Brasil aqui, cara, é mais fácil o cara fazer um campo de concentração, levar todo mundo à força e fazer lá... Esconder os caras. Esconder e matar aos poucos, sabe? Do jeito que tá na Ásia esse país aqui, cara. Você tá preocupado mesmo de um negócio escalar ou você acha que a gente tá no limite? Escalado aqui no nazifascista? É. Não, vai piorar muito mais. Você acha? Eu acho, cara. Eu sempre falo isso, cara. Imagine 100 anos de terceiro Reich. Ah, se tivesse continuado? Não. Agora. Como assim? 2038, 2040, 2045. Ah, se acontecesse agora? Não. As comemorações. Ah, você acha... Se agora tá assim, essa feira de suásca pra tudo que é lado, cara. Você acha que vai ter uma comemoração? Cara, é uma professora fazendo sig-rai na sala de aula, cara. Mano, você viu isso, cara? É, se tá assim agora, agora em... Quando que é comemoração disso? Começa aí, 100 anos de Hitler. Vai ter todas essas coisas aí, cara. 100 anos, vai... Sei lá que ano que vai ser. 1938. É, por aí. Terceiro Reich, né? Vai ter as comemorações. Pô, então você acha que pode escalar ainda mais? Eu acho que vai ter mais. Treta nazi por aí, cara. Porque tá tendo um movimento contrário. E você não acha que esse movimento contrário acaba abafando isso? Cara, eu acho que meio que se espalhou, né, cara? Com o lance aí do mito aí, cara. Não é, meu? Meio que liberou geral pra essa galera, cara. Você acha que sempre teve e só tá mais escuro? Sempre teve e só que tá mais em evidência, cara. E o pessoal não tem mais medo de se esconder, né? Outro dia tinha um moleque aí com a suasca no braço andando no shopping center em Caruaru, né? Hoje lá a mulher velha fazendo seguir rai lá na escola, né? Vira e mexe e tem uns bagulionados acontecendo, cara. E o racismo ali... O pessoal não tem mais vergonha de ser racista. O pessoal não é tudo meio que aberto, né? Meu, é assustador, né? É assustador, cara. É assustador. E o que você acha que é... Qual é a solução? Além de educação, claro, de... Mas a gente já perdeu umas gerações aí. O que é daqui pra frente fazer? Não sei, velho. Eu não arrisco falar nada, cara. Mas você não é... Você é otimista ou é pessimista? Eu sempre fui muito pessimista, cara. Você pega as minhas letras, é só pessimismo puro, cara. É fim do mundo, apocalipse. Mas e com filho agora? Você não fica preocupado? Não tem uma visão um pouco mais... Eu acho que o apocalipse já teve pra algumas pessoas, né? O apocalipse... Quem morreu na pandemia... Foi o apocalipse. Foi o apocalipse. Claro. Lá em Manaus, o pessoal passando... Aquele terror, né? Aquele terror, né? Aquele terror, foi o apocalipse aquilo lá. Os hospitais lotados, foi o apocalipse, cara. E esse povo todo doido, cara. Esse pessoal de MBL, nessa tática doida que os caras... É uma distopia muito doida que vivemos, cara. Saca mesmo. Mas MBL, você acha que os caras são radicais nesse ponto também? Cara, pra mim é tudo nazi, velho. É mesmo? Não, não, não. Eu meio que dou uma... Sabe? Atitudes. Não que os caras sejam suástica. Ah. Que sabe? Ah, Hitler. Ah, judeu. Não. São atitudes fascistas, né, cara? Né? Dessa época, assim, era uma homofobia. Não bati no cazuza, cara. O quê? Não, 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 não. Não, não. Como assim? Lá no Badami Satã, eu assim, marcar assim... Ai, caralho. Aí, veio um cara correndo, assim, que ele pulou de cavalinho nas minhas costas, cara. Pulou em cima de você? Cavalinho. O que você pôde? Eu olhei, assim, num cara, assim, ah, 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 ah. Eu peguei um tapão na cara do cara, velho, no cazuza, velho. Mano. É. Mas o que que é? Ele veio, ele te conhecia ou não? Não sei, qual é que foi. Não sei qual é que foi. Aí, o que ele dizia que ia ao Neves, ah, você bateu no cazuza. Eu falei, cazuza, o caralho. Tomar no cu, esse, né? Eu fiquei, cazuza, cusão vermelho. Eu fiquei, cusão vermelho. Ele era no Badão Vermelho na época ainda. Ah, é verdade. Então, depois disso, dessa treta, toda vez que ele me encontrava no Badão Vermelho, ele me sentia, ele vinha me provocar, cara. É mesmo? É. Tipo o quê? Falar alguma coisa? Ah, eu odeio esse gordo, tá ligado? Eu sempre, uma vez eu dei um tapão na cara dele, da outra vez eu empurri ele da escada e da outra vez eu tirei meu tempo e dei uma sapatada na cara dele. Sério, cara? Sério mesmo? Não tô mentindo, cara, não tô mentindo. Mano. Tá no meu livro isso aí. Cara, que doideio. Que doideio.